Quando o jogo é muito curto, a galera reclama, né? Porque às vezes você paga um valor alto pelo jogo e o jogo não te dá o tempo de gameplay tão legal assim. Porém, existem jogos que são bem longos e aí ele pelo menos compensa o dinheiro que você gastou. Porém, algumas exceções passam do limite do bom senso e acabam sendo extremamente bizarramente gigantes. E é hoje que nós vamos falar disso aqui. Jogos que são tão grandes que acabam até deixando você naquela canseira, mané. Porque o jogo, ele é muito maior que o padrão e às vezes acaba ficando massivo demais em muitos casos. Então hoje nós iremos falar desses joguitos, né? Passaram do limite do tamanhinho de um bom senso para jogos. Então, antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e meu Twitter, Instagram está tudo aqui na descrição. Se vocês puderem me seguir lá, eu agradeço as suas redes sociais onde eu estou mais ativo. Então, senta comigo aqui do meu ladinho e vambora, muchachos. Vamos começar com um dos jogos mais talvez estranhos que eu tenha visto. Ou não tão estranho, porque tem um gênero meio impopular, que é o Shonen Idol Z. Esse jogo, ele se baseia, inclusive, tem bastante easter egg referências a mangás clássicos, tipo Dragon Ball Z. E ele é aquele clássico jogo de clicker, que você vai, né, clicando nas coisinhas, vai clicando, clicando para fazer upgrades, para matar monstro. Porém, ele é muito como diz o nome, Idol, né? Que é você ficar parado. Se você for ver as análises dele na Steam, nego comentando sobre o jogo, você vê nego com 300 horas, 600 horas de jogo. Porque ele é aquele jogo que você deixa fazendo as coisas. Você pode deixar no automático e ele é leve, né? Então, você pode deixar ele rodando no seu sistema, você vai fazendo outra coisa, você vai jogando outros jogos e ele tá lá upando o personagem. Né? Conforme ele vai jogando no automático, você pode gastar aqueles pontos que você vai ganhando em upgrades, melhorando o personagem e ficando cada vez mais forte. Mas a bagaça do jogo faz tudo isso sozinho e por isso que ele é extremamente grande. Mas a média geral para você fazer tudo o que você quer ali no jogo é de apenas 453 horas para você terminar o jogo. E detalhe, o jogo ainda tem New Game Plus, velho, o que é muito bizarro. Porém, né, esse tempo é extremamente elevado e 453 horas não é brincadeira. Mas, né, não é aquele jogo que você vai ficar 453 horas vidrado. A maior parte do tempo ele vai estar ali minimizado na tela do Windows. Farming Simulator 19. Bem, esses jogos de simuladores, eles como são simuladores, eles tendem a imitar a vida real. E tudo o que a gente faz na vida real é extremamente mais lento do que nos jogos. E Farming Simulator, ele é um jogo que você gerencia basicamente, né, uma fazenda, como diz o nome. E você faz várias atividades ali que tem na fazenda. E você gerencia tudo isso de uma forma simuladora. Simuladora, então ele é lento em muitos processos e é um jogo que tem muita coisa para fazer. Os caras simplesmente, foi absurdo que o trabalho, eles colocaram muita coisa para fazer. Embora eu não seja nem um pouco fã desse jogo de simuladores. Ele é um jogo que realmente tem bastante conteúdo disponível e coisas para fazer, que é bizarro. E bem, o tempo de gameplay desse jogo, se você jogar apenas a parte principal ali, é de 187 horas. O que para qualquer jogo já é um tempo muito grande, cara. E tipo, a história é só as coisas principais do jogo para fazer. Não é nada de você zerar um jogo e ficar fazendo umas coisas nele, tipo Monster Hunter. Não, só que ele ainda tem a forma que você consegue fazer tudo dentro do jogo. Todas as testes, todas as coisas que estão disponíveis dentro dele. Leva umas 700 horas para fazer tudo. Mano, um jogo quase mil horas para você fazer as coisas é extremamente bizarro de grande, velho. Então, esse jogo, basicamente, você vai passar como se estivesse trabalhando numa fazenda mesmo. Porque olha o tempo que leva isso aí. Mobius Final Fantasy. O jogo de Final Fantasy lançado para os mobiles para tentar mostrar um pouco do gráfico que era possível trazer para esse tipo de dispositivo. Depois ele saiu na Steam também. Só que até então agora ele fechou, né? O jogo foi fechado, foi encerrado. Mas ele era um jogo extremamente longo. Ele pegava bastante das franquias Final Fantasy mesmo. O fato da luta da luz contra a escuridão. E até o combate por turnos do jogo. Até implementando um sisteminha online que você podia lutar contra chefes, com pessoas ali, com amigos. O jogo era bem interessante. Ele tinha muito conteúdo e bastante conteúdo era lançado para ele até antes do seu encerramento. E aí, né? Fazendo ele se tornar um jogo extremamente longo. Ele era bem assim, com bastante conteúdo mesmo. Levando 207 horas ali para você estar satisfeito e fazer as coisas no jogo. 207 horas. Um bom tempo, né? Um tempo bem longo, por sinal. E para você fazer tudo, completar tudo que dava no jogo, levava quase 400 horas. Então, Final Fantasy já são conhecidos por ser jogos muito grandes. Mas o Mobius, ele passa um pouquinho desse limite, né? 207 horas jogando normalmente é algo realmente longo e demorado. Então, é um jogo aí que vai ficar nos corações de quem jogou. E temos aqui The Longin, um jogo que é propositalmente para ser demorado. O seu próprio trailer que tinha sido mostrado mostra ali o personagenzinho ali de boaça por 4 horas. Você já viram um trailer de 4 horas? Eu nunca vi isso na minha vida. É maior que um filme, velho. E a ideia do jogo é exatamente essa. Você é a sombra criada por um rei que precisa descansar por 400 dias, cara. E, né? Durante 400 dias você tem que ficar ali na caverna esperando. Então, tipo, não são 400 dias dentro do jogo, no tempo do jogo. São 400 dias na vida real. Vale ressaltar que não são 400 dias com o jogo aberto. E sim 400 dias com o jogo corrido. Se você quiser começar o jogo e voltar em 400 dias, ele vai ter finalizado, né? Você vai conseguir ver o desfecho. Porém, sim, existem formas de zerar esse jogo não esperando apenas os 400 dias, né? Existem até finais alternativos. Mas é longo pra caramba porque, sim, você pode terminar ele com o final de 400 dias. O que é bizarro, né? E é um jogo que ele não fica só esperando. Você explora o mapa, você explora coisas. Tem coisas pra você explorar tudo de forma muito lenta. Que é pra você, tipo, sentar. É aquele tipo de jogo que a ideia é pro cara que tem uma paciência, né? Pra jogar isso. É sentar ali. Às vezes tá esperando fazer alguma coisa. Esperando sair a janta ali. Ele senta e fica andando ali pelo mapa, explorando o local. A porta demora anos pra abrir. É um bagulho bem devagar mesmo. A ideia do jogo é essa. O personagem buscar coisas pra fazer enquanto espera 400 dias. É, talvez o jogo mais longuinho da história aí. Bizarro. Monster Hunter Freedom Unite. Sim, cara. Jogos de Monster Hunter são longos em geral pra você fazer. Tá? Mas o Freedom Unite, ele demora até na sua história principal em relação aos outros Monster Hunters. A sua história principal é muito maior. Ó, muito mais coisas que tem nela. E, tipo, só pra você terminar a história principal, são 122 horas. Um tempo bem longo. Cara, eu acho que eu terminei em 80, talvez, o Monster Hunter World. Então, pra você ver um pouquinho a discrepância da história principal pra história do Freedom Unite. E o jogo ainda, né, tem o fato de você completar todas as coisas, como todo Monster Hunter. O que é algo também que demora pra caramba. E aqui se leva 435 horas pra você fazer todas as coisas. Então, sim, é algo extremamente longo. É um jogo, o maior jogo de Monster Hunter, inclusive. E 122 horas é um bom tempo, né? É aquele jogo que vale o dinheirão que você manda ali pra ele. Animal Crossing New Leaf. Pois é, se você acha que Animal Crossing aí já é um jogo grande, é porque vocês não jogaram o New Leaf. O New Leaf, embora ele seja um jogo que tu consiga, tipo, fazer a parte principal dele em menos de 100 horas. Leva umas 80 e poucas horas. O jogo, ele é extremamente longo pra você completar tudo nele. Isso porque, cara, Animal Crossing é aquele jogo, né, que você, tipo, tá numa mini cidade ali. E você tem muita, tipo, uma muita coisa pra fazer mesmo. E coisas mais secundárias. Então, o tempo dele de completar tudo é demorado. Porque, tipo, tem peixe que você tem que pegar, tem animais, tem até itens raros que você precisa pegar. Você precisa explorar bastante, coletar as coisas. Então, é um jogo demorado. E pra você completar tudo e fazer tudo da forma 100%, leva 435 horas. Então, talvez, o maior Animal Crossing aí de todos os tempos. E olha que os Animal Crossings, em geral, são jogos bem longos. E só pra finalizar, eu quero falar aqui dos jogos que eu sei que muita gente vai comentar e eu não tá aqui no vídeo. O primeiro, Skyrim. Skyrim não é um jogo extremamente longo. Se você for analisar do ponto de vista de história principal. A história principal leva 20 e poucas horas. O que, se você for ver, está extremamente discrepante com os jogos aqui da lista. E o tempo dele de complexionista, de completar tudo, é de 200 e poucas horas. O que também é, sim, um tempo longo, tá? Mas, em relação aos jogos aqui, ele é menos bizarro. Então, por isso, eu não coloquei Skyrim na lista. E The Witcher, que embora também seja um jogo bem longo, ele não é a altura dos jogos aqui dessa lista ainda. Ele é longo, mas os jogos dessa lista são piores. O The Witcher, ele leva mais ou menos 50 horas pra você terminar a campanha principal. E pra fazer tudo, é menos de 200 horas. Então, também eu não coloquei por este motivo. Beleza? Mas estão aqui na menção honrosa, porque eu sei que são jogos que muita gente vai falar. Cadê? 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 Tá aqui. E galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua mão de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. E fui.